Paz, meus senhores, para essa informação que eu vou trazer agora, essa informação exclusiva, essa informação em primeira mão, aqui para o noticiário sergipano. O Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lá de Barretos, que está com a unidade pronta aqui em Sergipe, mais de perto na cidade de Lagarto, trouxe uma denúncia ao programa Pânico, uma denúncia muito grave. A gente chama a atenção das autoridades sergipanas, a gente chama a atenção dos parlamentares sergipanos, dos políticos sergipanos e, principalmente, do senhor governador do Estado, Fábio Mitidieri, para isso que vai dizer agora o Henrique Prata. Na denúncia, ele afirma categoricamente que o governo de Sergipe, através do governador Fábio Mitidieri, vou repetir, o governo de Sergipe estaria dificultando o funcionamento do Hospital de Amor, aqui na cidade de Lagarto. Segundo o Henrique Prata, a justificativa seria, pasmem os senhores, que daqui a dois anos, o Estado vai inaugurar um hospital, o Hospital do Câncer, aqui na Grande Aracaju. E que, por isso, não iria trazer aí o título de pioneiro para o Hospital de Amor em Lagarto. Palavras do Henrique Prata. Essa denúncia é grave, viu? É gravíssima. Porque é um bom tempo que se espera que o Hospital de Amor comece a funcionar. Eu, particularmente, passei lá na última quarta-feira, por ocasião do jogo Itabaiana e Brasiliense, e está tudo pronto, acesso pronto, estrutura física toda pronta. E o Henrique Prata, agora, surpreendentemente, nos traz essa denúncia. Traz essa informação que é grave. De que o governo de Sergipe é verdade isso? Eu ainda estou sem acreditar. Estaria dificultando o funcionamento, através do não credenciamento no Sistema Único de Saúde. E, sendo assim, o Hospital de Amor teria dificuldades de abrir essas portas. O Henrique Prata, inclusive, afirma que foi diretamente ao presidente Lula para resolver essa situação aqui em Sergipe. Para que o Hospital de Amor passe a funcionar. Segundo o Henrique Prata, o governo do estado de Sergipe estaria dificultando a abertura das portas do Hospital de Amor. Eu vou trazer, em duas partes, a entrevista do Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lá de Barretos. Ele falando sobre esse assunto. Ele questionado sobre as dificuldades. Inclusive, ele afirmou que o hospital trabalha com um déficit de cerca de 40 milhões mensal. Deixa lá um saldo negativo de 40 milhões mensal. O hospital que tem dificuldades, mas, mesmo assim, segue prestando um grande serviço, um bom serviço. Henrique Prata, preste bem atenção nessa fala dele, a partir de agora, sobre essa denúncia em relação ao governo de Sergipe. Põe na tela. Bom, para você ter uma ideia, a retaliação existe constantemente. Eu posso te dizer agora, eu estou com dois hospitais para ser... Um está pronto, absolutamente pronto, e o outro está em fase de ficar pronto agora em fevereiro. Eu não consigo o credenciamento do SUS, porque o governo do Estado que eu estou, é um governo que tem que... Quem apoia, quem determina a regra do que interessa, primeiro, para a medicina privada do Estado, são eles. Então, você tem uma dificuldade imensa de... Você consegue o dinheiro com o povo para construir, você não consegue o credenciamento, que é o direito de ser uma instituição que tem a vocação de 100% SUS há 61 anos, ela é barrada em todos os lugares que ela chega. Ela chegou na Rondona, foi barrada. Chegou em Tocantins, foi barrada. Chegou em... Agora, eu tive que ter uma audiência agora, tive uma audiência há 15 dias atrás com o presidente Lula, porque é um hospital totalmente pronto, e o governo do Estado de Sergipe falou, nós estamos construindo um, e nós não vamos dar a rúbrica de centro de referência para esse hospital, porque nós, daqui a dois anos, está o nosso, daqui a dois anos. Isso está... As pessoas... Por Deus. Você vê, então, não me deram. É, barbaridade. E o senhor está pronto. Se eu não fosse no... Eu fui no presidente Lula, aí eu fui direto no coração dele, ele mandou, abre o primeiro hospital interestadual. Aí, quebrou uma norma, quebrou uma regra, porque a regra não permitiria, porque o pedido para mim ser um serviço público, tem que partir do Estado. Então, é muito complexo. Você não tem ideia do que tem por trás disso aí. Ouviram? Nós não vamos dar a rúbrica de centro de referência ao hospital de amor, porque daqui a dois anos vamos inaugurar o DOS, o construído que está sendo construído na parceria com o governo do Estado. Isso é grave, viu? Isso é grave.